A passagem ali da Zona Oeste para a Zona Leste, em cima da 23, tem um grande painel do Gêneos, que também sofreu um ataque, foi refeito. Além do ataque, houve uma dispensação da prefeitura que erroneamente foi lá e apagou, sendo que eles mesmos tinham pago, as caras fazerem, aí eles pagaram novamente, só que foi feito com outros artistas, os Gêneos permaneceram, mas o Viché e o Herbert, que estão do outro lado, não participaram e entrou o Finoc e os EFIX, dessa vez. Ali tem, quem são os artistas que estão ali? O barulho. Então, quem são os artistas que estão no espanhol? São os Gêneos, a Nina, o Finoc e os EFIX e o Nunca, isso de um lado, desse lado novo foi refeito, e do lado antigo, além desses, além desses não, não tem o Finoc e os EFIX, são os Gêneos, a Nina, o Herbert e o Viché e o Nunca. Obrigado. Obrigado. Obrigado.